Agora sim, é prasquinha já Agora sim, é prasquinha já Minha banda De roca pra lá, de roca pra cá De roca pra lá, de roca pra cá Quem aprendeu? Quem aprendeu? Agora sim, é prasquinha já Vamos ver se vocês aprenderam De roca pra lá, de roca pra cá 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 Dário Gravações Dário Gravações Portal pagodão.net, sucesso Consegue mais parar É cheque que chegou Trazendo a nova moda Esse passinho é maneiro O passinho Valeu Bahia, valeu Bahia De roca pra lá De roca pra cá De roca pra lá De roca pra cá De roca pra lá, de roca pra cá De roca pra lá De roca pra lá, de roca pra cá De roca pra lá, de roca pra cá De roca pra lá De roca pra cá De roca pra lá, 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 de roca pra cá Que briga é essa aí, Pivete? Essa briga de criança aí, ó, peraí. Eu sei o que você vai me gritar. Eu queria uma vaia pra eles. Mais alta, uma vaia mais alta. A banda Cheque é uma banda muito diferente, é que é da rebanca de pagode da Bahia. É totalmente contra tudo que é errado, tudo que é ruim. A banda Cheque é uma banda de paz. Quem é da paz aqui, levanta a mão. Já foi, Vila Martini? Quem é da paz aqui, levanta a mão. Vamos acordar. Quem é da paz aqui, levanta a mão. De loca pra lá, de loca pra cá. 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 Vai! De louca, de louca, de louca, de louca Dança envolvente, leve em todo lugar Quando tu dança uma vez, não consegue mais parar É Jack que chegou, trazendo a nova mão Desse passinho, é bandeira, o passinho tu desloca Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá, vai Desloca, 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 desloca Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá De lá pra lá, de lá pra cá De lá pra lá, de lá pra cá